A CIDADE NO BRASIL 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 COMO CANTIA Steve Miller. De onde você é? Eu já falei, senhor. Eu tenho motivos para gostar de você, rapaz, mas não me aborreça. O que você está fazendo aqui? Procurando trabalho. O que você faz? Lá em casa eu trabalhava numa quitanda. Quitanda? Você sabe alguma coisa sobre cavalos? Não muito, mas eu aprendo rápido. Não adianta se não entende nada. Mas precisa aprender uma coisa. O cavalo é o escravo do homem. Mas se o tratar como escravo, deixa de ser homem. Vai se lembrar? Sim, senhor. Por que não atirou naqueles ladrões de cavalos? Nem numa mosca. Eu atirei em toda a minha vida. Espere só até eu dizer a eles que fui salvo por um quitandeiro. Faça amor ao luar. Encontre a trilha. Senhor Rodoc. Senhor Rodoc. A faca ainda não está pronta não, rapaz? Ainda não. Acho que vou morrer em 24 horas. Se você não tirar esse negócio daí. Eu não posso morrer agora. Espero viver ainda muitos bons momentos. Isso aí não vai doer muito, vai? Bom... Em mim não vai doer nada, mas... Eu... Eu não quero fazer mal ao senhor. Eu nunca fiz isso antes. Você já cortou... Já cortou uma maçã? Já. Muito bem, rapaz. Imagine que é uma maçã. Eu não sou um bom domador de cavalos, mas não vivo sem ele, sem minha mulher e meu uísque. Como se sente, filho? Eu estou bem. Eu... Sou muito forte. Não brinque comigo, seu ladrão de galinha. Já pensou, Vânia? Agora eu estou bem. Senhor Rodoc. Senhor Rodoc, por favor. Alguém vem vindo aí. Vá para a luz do fogo, rapaz. Vá para a luz do fogo. É o Wither. Tire-o daí. Índios? Não. Não. Não existem mais índios por aqui. Eu nunca tinha visto uma pessoa morta. Um bom rapaz. Gostava muito de cavalos. Algum inimigo meu fez isso. Você fica vigiando durante uma hora. Depois eu fico no seu lugar. Assim que amanhecer, vamos procurar a pista do assassino. Você está procurando pelos dois homens que acabaram com o Wither. Mas perdemos seus rastros perto de Mar Valley. Olhe bem, rapaz. São todos cavalos de Rodoc. Dê uma boa olhada neles, rapaz. Logo eles pararão de mamar. E nunca mais serão bonitos e naturais novamente. Em alguns anos, eles estarão prontos para trabalhar com aqueles cavalos lá. Comecei há 20 anos com um pônei índio e um granhão hackney. Eu os alimentei, tratei, comprei e vendi. Fiz tudo, menos trocar as fraldas. E agora quase não consigo contá-los. Eu já tive um sócio. Bem, mas isso é outra história. Agora são todos meus até vendê-los. E quando eles partirem, vão levar um pouco de mim com eles. Valdi, Abe. O senhor está montando o cavalo de Wittem, Sr. Rodaldi. Foi morto. Está faltando algum cavalo? Ainda não olhamos. Então comece a olhar. Vá em todos os grandes ranchos. E aquele rancho falido do Vale Oeste. Rápido, rapaz. Sim, senhor. Rápido, senhor. Ei, shorty. Pode chamar. Nos alojamentos, Sr. Rodaldi. Tom, diga a Mark Nauten que quero vê-lo. Sim, chefe. Mark, o chefe quer ver você. O que esteve fazendo em Cheyenne? Lutando com ursos? Não. Eles só cheiravam com ursos. E eu não fiz a barba no meio do dia. Que tipo de chefe de domador é você? O melhor de todos que não aguenta você dizendo como tudo deve ser feito. Por que você está aqui? Eu tenho um serviço a cumprir. Só isso. Sabe, ainda não entendi você, Mark Nauten. Você age como um homem com muitas ideias. Todas elas de segunda categoria. E nenhuma que preste. Exatamente. Muito bem. John? John? Eu não entendi você. Aonde você vai? A senhora Rodocchi disse que é trabalho para você, se quiser. Então, quer? Sim. Sim, eu quero. Está com fome, não? Eu não comi muito nesses dois dias. Então, venha. Senta aí. Por que me olha desse jeito? É estranho uma mulher estar aqui? Eu sou engraçada? É isso? Não, não. Pois eu me esforço muito para ser como todo mundo. Eu sei escrever muito bem. Só porque eu trabalhava num bar? O senhor Rodocchi me disse que você veio de... Como se fala? É Pen... Pensilvânia. Pensilvânia. E ele disse que não sabe a diferença entre um cavalo e uma bacia de alumínio. Não, madame. Mas tenho certeza de que vou aprender logo. É uma coisa boa para se aprender? Não quero nada mais além de ser um cowboy. Com cavalos eles chamam de domadores. Ele disse que você salvou a vida dele. Eu só estava lá. Só isso, madame. Ele se admirou do modo como você tirou a bala. Não foi difícil, madame. Só que você estava com tanto medo que quase desmaiou. Meu amigo, enquanto estiver trabalhando aqui, não finja para mim. Agora coma. Feri seus sentimentos, não é? Posso cuidar de mim sozinho. Por que um rapaz como você sai da cidade onde pode se tornar alguma coisa para ser um domador? Acha que vai ser maravilhoso? Não, vai mesmo. Em primeiro lugar, madame, eu tenho minha própria opinião. Em segundo lugar, eu não sou um garoto. Ah, senti o cheiro de café fresco. Eu adoro café fresco. Talvez lá na cozinha. Aqui não. Aqui está melhor. Macnaught, Steve Miller. Muito prazer. O chefe está dormindo? Por quê? Baldi e Abe acabaram de chegar. O rancho do oeste está vazio. Roubaram todos os cavalos. Você conta ou eu conto? Eu conto a ele. Gostaria de ver a cara dele. É um show para se ver quando ele fica com a febre do enforcamento. Show! O touro selvagem. De onde você é, Steve? É, eu sou de muito longe. É, não se parece muito com um domador. Não sou, mas eu preciso de dinheiro. Ah, isso o torna provavelmente um integrante do maior clube do mundo. Mas isso não interessa muito. Você fica com o Sr. Rodocque aqui. Ele é um homem muito rico. E acha que isso faz com que o admire? Não. Esses cavalos não vieram para ele porque é esperto. Só que ele chegou aqui primeiro. O que é febre do enforcamento, Sr. Macnaught? É enforcar homens. Mesmo que eles sejam ladrões, sem julgamento nem júri. É uma doença. Um cara pode morrer por isso. Ele não pode comer sozinho. Já não a vejo há duas semanas. Por favor, tire esse cigarro da boca. Você não está tocando piano num lugar imundo agora. Eu estava fumando um cigarro na primeira vez em que me viu. E foi num lugar assim. E você disse que adorava isso? Disse que eu ficava mais atraente. Você quer que eu mude? Não. Eu gosto de você atraente. É, eu achava que sim. Você não quer mudar, quer? Não. Boa noite. Não, não diga boa noite ainda. Boa noite. Vá me pegar uma garrafa. Eu ainda não vou dormir. Mas as suas costas não doem? Sim, claro. Mas só quando eu durmo. Pegue uma garrafa assim. Sim. Bom, você aprende treinando e eu vou lhe dar uma ajuda. Ele disse para eu fazer alguma coisa? Já terminou? Sim, madame. Por favor, leve os pratos para Pi e lave. Claro. Eu não falei a ele sobre os cavalos. Faria alguma diferença se esperássemos até amanhã? Você tem medo de Rodocco quando ele começa a enforcar. Será que ainda não está cansada dele? Pare. Comigo, Joe, você seria uma mulher de verdade e teria o que quisesse. Não iria me ouvir, hein? Cheyenne. Está arranjando problemas para você mesmo. Não parece entender. Ele não vai casar com você. Ele não a ama. Vá embora. Saia daqui. O que ganha com isso? Por que fica aqui? Porque eu quero ficar. Quando eu estava doente, sozinha e precisava de ajuda, ele disse que eu poderia morar aqui e não me fez implorar. Eu era livre e ainda sou livre. Obrigado assim mesmo pelo café. Joe, onde está aquela garrafa que você... Um minutinho, Jeremy. Volte para a cama. Notícias de Baldi? Não, ele ainda não voltou. Então, o que está fazendo aqui? Eu só vim aqui para tomar café. Você é novo por aqui e talvez não saiba. Cook tem sempre café a noite toda. Lá na cozinha. Com o mesmo gosto? Exatamente. E talvez melhor. Eu vou me lembrar disso. Boa noite. Tome, meu amigo. Meu amigo que não tem paciência. Você o conheceu em Cheyenne? Meu amigo. Quem faz as perguntas? Deixa para lá. Você não nasceu no dia em que a encontrei. E fico feliz por isso. Você sabe, Steve? Estou. Comeu o suficiente? Comi. Não me ensinaram a dizer obrigado, hein? Eu aposto que você foi professora. Eu nunca fui a uma escola na minha vida. Mas meu pai estudou e eu era a melhor aluna dele. Eu sabia francês, alemão e um pouco de inglês antes dos dezesseis anos. Boa noite, Steve. Boa noite. Obrigado, madame. E não gosto de ser chamada de madame. Como então devo chamá-la, senhora Rodocchi? Esse também não é o meu nome. Sou Jocasta Constantini, senhorita Constantini, de Atenas, Grécia. Mas pode me chamar de Jo. Muito bem, Jo. Steve, se precisar de ajuda... Bom, não deixo ninguém brincar com você. Um homem que teve que cortar um quilômetro de árvores para trazer o piano para cá. Já devia ter aprendido essa nota. Por favor, toque. Não, já é tarde. Está cansado. Vamos, Jo. Toque. Toque como uma boa menina. Minha Media Savi... Você estava sentado ao piano tocando essa música? Na primeira vez que eu a vi em Cheyenne. Você não me viu, mas eu a vi. É que parece melhor. Tenho uma coisa para você. Comprei para você. Aqui está. Abra a mão, sim? Jeremy, adorei. Vocês são lindos. Tinha que ser. Tive que dar duas éguas e um garanhão por eles. Você não tem que me comprar nada. Nunca mais. É sempre uma felicidade dar um presente para a garota. Eu não preciso de presente, Jeremy. Fico aqui enquanto precisar de mim. Quer repetir? Enquanto precisar de mim. Eu gosto de ouvir isso. Ainda que eu saiba que algum dia as coisas possam piorar para você e... Você quer ir embora? Eu não vou embora. Eu não posso sair. Eu não posso sair. Eu não gosto de ouvir isso. Eu não gosto de ouvir isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espartilhos. Não vai ficar rico assim. Vou dar uma volta. Venham, 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 venham rápido. Andem, andem logo. Vamos, vamos depressa. Esteve, você tem que correr na hora das refeições. O velho Cook não espera. E nem nós. Bom dia, Joe. Falou com ele? Sim. A febre está aumentando. Não amei de teter agora. Eu vou sair. Devo voltar daqui a dois ou três dias. O que é isso, garota? Anime-se. Parece até que você levou um coice de muro. Eu estou animada. Mas você deve estar sentindo dor. Jeremy, por favor, não vá. Não leve a mal. Eu tenho que ir. Significa alguma coisa para você eu pedir isso? Joe. Sabe, você tem sido... Bem, você tem sido tudo na minha vida. Mas ainda assim eu não posso fazer o que você quer. Nós estamos vivendo no meio do fim do mundo. Há muitos quilômetros de qualquer tipo de lei ou ordem. Exceto daquelas que eu criei. Desde que eu comecei isso, você não sabe. Fui atormentado, atacado, surrado e espancado por ladrões de todos os lugares. E agora, um dos meus homens foi morto. Se encontrar meus cavalos, eu encontro o assassino. E encontrando o assassino, eu o enforco. Tenho que manter minha própria lei. Foi desse modo que eu construí a minha vida. Adeus, Joe. Se pudesse ver o que isso faz a você, Jeremy. Você muda. Fica doente. Está com a febre do enforcamento. Onde ouviu falar de febre do enforcamento? Eu estava aqui na minha primeira semana há pouco tempo. E você pegou um ladrão e enforcou. Ele roubou dez cavalos. E o que o enforcamento roubou de você? Ele roubou. E você morreu um pouco também. Você não é a lei. É a única lei que eu conheço. Não esqueça. Se ela for demais para você... Eu já vivi muito tempo sozinho. Nós achamos a trilha dos assassinos de Wither e a seguimos o dia inteiro. O senhor Rodocque nunca tirou os olhos da trilha. E nunca paramos. Ele nem deixava os cavalos descansarem. Mesmo quando o vento chegou e apagou os últimos sinais de seus cavalos, ele não desistiu. Ele continuou indo. Nem o sinal por aqui. Não iremos encontrá-lo jamais. Vamos continuar olhando. Eu digo quando devemos voltar. Vamos. Parem. Viu alguma coisa? Aqui é o máximo que podemos ir. Temos que ir a mais um lugar. Eu vou dar a cada homem um bônus de 10 dólares. E onde é esse lugar? Rancho de Peterson, meu parceiro antigo. Pode ter certeza de que vamos ser bem recebidos. Ele não vai atirar da gente. Você sabe que não é bem-vindo. Me roubaram alguns cavalos. Rodocque, por que não vai embora? Toda vez que procura ladrões que não conseguem encontrar, você vem aqui. Não está cansado disso? Saia das minhas terras! Você ouviu, meu pai? Saia! Ei, garoto. Ouvi dizer que você entende de cavalos. Eu o ajudava quando caía no chão. Secava suas lágrimas e limpava seu nariz quando escorria. Agora não me venha a aborrecer, tá bem? E por que veio aqui? Porque meus cavalos estavam aqui na última vez. Não, o que estava aqui era dele. Rodocque, por favor. Então, educaram você enganando o tempo todo. Que eu passei para trás na hora da divisão de bench. Bem, ele era um mentiroso. E continua sendo... Rodocque, vai embora! Eu poderia matá-lo por calúnia. Não, você não vai me matar. Não tem estômago para isso. Sou um homem cansado, Peterson. Estou cansado e aborrecido. Se sabe alguma coisa sobre meus cavalos, diga logo. E eu vou levá-los de volta e esquecer como já fiz antes. Mas se você não me disser, e se você os roubou, eu o enforcarei assim que descobrir isso. Um de meus homens foi morto na semana passada. Agora não se trata mais de cavalos. Rodocque, pela última vez. Não volte mais. Você nunca me falou sobre o assassinato. Eu não fiz isso. Não, senhora, não fez, não. Eu o matei. Vou pegar o Rodocque também. Você começou com um, e depois outro. Depois esses homens vieram com você, e agora é assassinato. Ele não matou ninguém. Nós não queremos mais você aqui. Vamos ficar. Até que a gente possa levar os cavalos para Iltar. E depois que Rodocque sair do caminho. Pai, você disse que os encontrou. E disse também que eram cavalos selvagens. Meu filho, é que eu... Jove? Jove? Joel! Onde está Joel? Ela foi embora? Não, ela está no celeiro. A água está tendo filhote. Eu ajudei, senhorita Joel. Ele está com um mau humor incrível. Eu não sei o que é pior, se quando os enforcam ou não. E você não encontrou? Não. E Rodocco está louco com isso. Joel, não vai ser uma boa para você. Ei, Joel. Soube que temos mais um filhote? Eu e Cookie cuidamos disso. Macho ou fêmea? Eu... Eu não sei. Que falta de curiosidade. Como você está, Jeremy? Nada como suar um pouco para melhorar um cara. Senti saudade. Eu também. Eu a aborreci antes de partir. Eu também aborreci você. Joel. Quando você e eu estivermos aqui e a porta estiver fechada, não vamos pensar no que está acontecendo lá fora. Vai sair novamente? Foi o que eu acabei de falar. Não vamos pensar nisso. Eu vou tentar. Bom, Stig. Deixe-o calmo. Eles não aprendem de se usarem de violência. Solte as rédias deles, Stig. Solte as rédias. Você vai acabar caindo. Faz o que está esperando. Está com medo de cair. Se o garoto não se sair bem, tire-o logo. O Sr. Rodocos está com muito ódio em seus olhos ultimamente. Eu não o culpo. Quanto tempo ele vai continuar procurando? Ele acha que ainda pode encontrar a trilha. Ele é mais louco que um lobo na lua cheia. Feira-o Edge, senhorita Joe. Feira-o Edge. Feira-o Edge, Koki. Você está muito bonita com essa roupa. Você gosta de ser domador, Steve? Acho que o Sr. Rodóquio ainda não me considera um. Considera sim, ele disse que está aprendendo rápido. Ele não disse isso, mas é muita gentileza sua em me animar assim. Cavaleiros. Olá, Sr. Edwin. Calma, rapaz. O Sr. Rodóquio tem os olhos aguçados e uma arma rápida. Eu acho melhor me arrumar para o trabalho dessa noite. É o tipo de trabalho que eu não gosto de fazer. Acho que atrás de cada árvore é um homem apontando uma arma para mim, só esperando por uma oportunidade para atirar. Já disse para me deixar sozinha. Diga-me o que é, Tio, ou qualquer coisa, qualquer coisa. Me deixe sozinha. Vamos. Eu não quero você desse jeito. Vamos. Eu a respeito. Eu queria que o McNaught não estivesse no celeiro. Este homem está ali, cheio de ciúmes querendo matá-lo. Se ainda não repararam, aí vem o Sr. Rodóquio. Olá, Sr. Rodóquio. Teve sorte? Não é um caso de sorte. Olá, Sr. Rodóquio. Pegue suas coisas, está despedido. Pegue seu dinheiro no correio e deixe-o. Por que está me despedindo? Você, vá embora agora mesmo. Tire a sala dele. Fui despedido e quero saber por quê. Só para saber. Sou o melhor domador que teve, trato os cavalos com carinho e faço bem o meu trabalho. Ou talvez... O chefe só esteja com medo que eu fique por aqui. E o fato da garota dele... Vá andando, McNaught, antes que eu acabe com você. Ora, calma, Rodóquio. Não gosto de brigar com um homem. Não se preocupe com isso. Eu luto bem. Mas vão lá. Calma, calma. Feliz. Não, 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 não. É um jeito para ele sair das minhas terras assim que possa se mover. Não, 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 não. Não, não, não. O jantar está quente. O senhor quer comer? Um boi inteiro. Eu estou ótimo. Sabe, eu despecei o McNaught. Por quê? O que foi que houve? As nádegas dele ficaram muito grandes para sua cela. Uma coisa eu tenho que admitir. Era o melhor homem de todo o rancho. Joe, eu tenho que tirar isso de minha cabeça. Você o conhecia de Cheyenne. Uma vez, você disse que eu não nasci ontem. É, eu não nasci. Mas ele nunca significou nada para mim. Estou feliz de ter ido embora. Uma noite você falou alguma coisa como ficar aqui até... Bem, enquanto eu precisasse de você. Você está pensando em mudar de ideia? A Jeremy. Eu sei que posso ir se quiser. Quando eu vim para cá, eu estava cansada e doente. Pensei que fosse ficar só por algum tempo. Mas então... Então havia você. Você me deu o sentimento de lar aqui. Alguma coisa sólida para eu me apegar. E não posso pensar em nenhuma palavra melhor do que lar. Agora é verão e eu estou bem. Mas eu não quero partir. Acho que também não quer que eu vá. Não. Eu não quero que você pare. Sabe, Joe... Vou falar com os rapazes. Quer falar com o Sr. Rodoxton? Não. Eu vim ver você. Pode entrar. Cookie me disse que alguém irá fazer compras amanhã. É verdade. Eu quero que ponha uma carta no correio. Daí? Só que eu não sei escrever. Eu nunca aprendi, sabe? Mas você estudou. Quer escrever para mim? Gostei de ver. Venho me pedir para escrever uma carta para você. Eu estou honrada e feliz. E para quem é? Sua namorada? Minha mãe. Eu nunca soube que cowboys e domadores tinham mãe. Pensei que eles nascessem das celas deles. Eu estou brincando, Steve. É bom que você pense na sua mãe. O que quer que eu diga a ela? Bem... Diga a ela onde eu estou e... Diga que eu vou mandar dinheiro quando receber. Meu pai morreu. Eu sinto muito, Steve. Esse é o endereço dela. Alguém o escreveu para mim. E aqui está a moeda para o selo. Você não quer ouvir a carta? Claro que quero. Querida mamãe... Um momento. Eu só chamo de mãe. Está bem. Querida mãe. Estou escrevendo para dizer que tenho um emprego. Meu endereço é Rancho JR, território de Wyoming. Estou aprendendo a ser um domador de cavalos. Eu gosto daqui do oeste. Estou bem, mas sinto saudades. Espero que esteja bem. Estou mandando 10 dólares para você comprar alguma coisa. Seu filho, Steve. Está bom? Está ótimo. Mas é melhor tirar a parte dos 10 dólares. Eu ainda não tenho. Eu empresto você. Joe, eu acho que eu não devo... Eu empresto. Mas se usar o dinheiro para voltar para casa. Voltar para casa? Por quê? Steve, só conversamos algumas vezes desde que você veio para cá. Mas eu sei de uma coisa a seu respeito. Você é gentil. Não está acostumado a ser estúpido. Esse não é o seu tipo de vida. Não, mas eu não quero nada... Olhe para os homens daqui. Baldi, Fat Jones e Abe. Eles não têm uma família, nem um lar. Em 10 anos, você vai ser como eles. Um ninguém e um cavalo. Não, porque eu... É isso que um domador é. Um ninguém e um cavalo. Com dentes podres, ossos quebrados, hernia dupla e piolhos. Mas o Sr. Rodoc não é... O Sr. Rodoc e os cavalos. Witt morreu pelos cavalos do Sr. Rodoc. Que homens serão enforcados. O Sr. Rodoc será o enforcador. Tudo pelos cavalos. Mas não pode deixá-los roubar. Vá embora. Antes que você mate o primeiro homem. Ou puxe a corda no seu primeiro enforcamento. E comece a se habituar a isso. Aprenda um trabalho decente. Encontre uma boa garota. E se case. Viva num lugar onde você possa criar os filhos. E ter uma vida normal. Investível. Investível, me desculpe. Às vezes eu penso na minha terra. Nos velhos sonhos. Jo. O que você está fazendo, rapaz? Eu só estava falando com a Sr. Itajú. Você estava? Ela escreveu uma carta para mim. Para minha mãe. Ah. Gosta do seu trabalho? Gosto. Vai indo muito bem. Obrigado, Sr. Rodoc. Não tem me aborrecido ultimamente. Não me deu motivos. Calma, calma. Não fique nervoso. Os cobradores da Wells Fargo estarão logo aqui. Detesto vê-los indo embora. Eu ajudei a domar, sim. É, eu sei. Misture o seu suor com o do cavalo. Isso os aproximará cada vez mais. Mas boa noite, Sr. Rodoc. Eu gosto de você, garoto. Aprende rápido. Talvez venha a ser o chefe dos domadores. Vamos! 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 Andei! Sr. Rodópez, Sr. Rodópez. Eu vi os cavalos de Neu Bona. Três homens perto de Spring Creek. Falou aos rapazes. Estão se preparando. A CIDADE NO BRASIL . Foi ali que você viu? Foi ali sim. Aby, Walden, preparem-se. Fiquem de olhos bem abertos. Vamos. Nós temos que ir. Não vou desistir. Quero aqueles cavalos. Ah? Eles também são meus. Vou pegar o Rodoc. Você pega-o do lado dele. Vamos. Vamos. É, Peterson. Ele morreu. Vamos. Vamos, rapaz. Pronto, Abe? Sim. Senhor Rodoc, por favor, não faça isso. Não precisa enforcá-lo, por favor, senhor Rodoc. Vai. Vai. Vamos. Pare. Tem que ser valente de vez em quando. Tire-o da forca e enterre-o. Isso é ruim, senhor. Estúpido, é isso que é. Está do lado de Rodóquio, não é? Estava. Mesmo que fosse com eles, quem iria enterrá-los com o cheiro de Rodóquio atrás deles? Não gostaria de conversar sobre alguns planos meus? A qualquer hora. Vamos. 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 Eu não queria que chegasse a este ponto. Mas o lugar já estava demais para ele. Por que não volte para o oeste, Eddie? Amanhã, ou qualquer dia desses, eu mando algum dinheiro. Volte para o oeste. E dê-lhe o garoto com você. Eu mato quem for levar o dinheiro. Steve, eu quero falar com você. Onde está, senhorita? Andado a cavalo. Saiu há muito tempo? Sim, senhor. Sente-se. Pegue, beba isso. Beba, rapaz. Vai lhe fazer bem. Acho que é melhor eu ir. Beba. Procure entender bem, rapaz. Estamos em um lugar novo. Não é igual à Pensilvânia. Onde a lei existe é respeitada. Vamos, beba. Olha, na próxima vez que vira o enforcamento, não vai se apavorar. Vai entender que tem que ser assim. É como colocar esporas no cavalo para nos obedecer. Sabe, eu me lembro que uma vez... Não precisava tê-lo enforcado. Eu estou tentando explicar. Eu disse que não precisava tê-lo enforcado. Ele roubou os meus cavalos, não foi? Ele atirou em mim, não foi? Ele matou o item, não matou? Como sabe que ele matou o item? Um cara que rouba cavalos, matará qualquer um que se atravessa em seu cabelo. Como você sabe? Você não sabe. Podia ter sido outro homem. Nunca vai saber. Eu nunca saberei. Sr. Rodocque. Vamos, sente-se, rapaz. Sente-se. Desculpe. Eu nunca tomei whisky antes. Talvez eu não seja forte. Talvez seja por isso. Mas Sr. Rodocque... Não precisava tê-lo enforcado. Ei, Joe. Venha beber alguma coisa. É o que eu disse, Joe. Era o único modo. É o medo que torna os homens honestos. E com esse enforcamento hoje, eu espalhei esse medo com toda a força e por toda a minha propriedade. Ah, eu sei o que você acha. Você e esse rapaz. Até parece que eu sou ladrão e assassino. Por favor, Jerry. Ah, mas você não entende nada. Primeiro, não há lei. O homem faz sua própria lei. Não, eles não irão me provocar por muito tempo ainda. Fico feliz por você. Ah, Joe. Algumas semanas atrás, você e eu concordamos que quando a porta estivesse fechada, nós não iríamos pensar no que acontecia lá fora no rancho. Não é mesmo? É, sim. É, muito bem. Agora... Dima mais um pouco. Eu volto logo. Ei, onde é que você vai? Lá fora. Pra quê? Eu volto logo. Vai lá fora pra aquele garoto chorar no seu ombro? Eu só quero falar com ele um minuto. Ele está doente. Mas eu quero você aqui. Eu digo a ela pra ficar e ela sai. O que é, Cookie? O que um homem pode fazer? Isso é mais do que enforcar. É muito mais. Ela diz que vai ficar e ela fica. Mas por que eu não acredito nela? Tem alguma coisa aqui que fica dizendo. Ela vai, ela vai. Um homem tem que ser capaz de ter alguma coisa e saber que tem. Que é dele e ele nunca irá perder. O que é dele e ele nunca irá perder. Para o claro, Steve. Eu quero ver você. Devia ter visto. A boca dele é aberta. Deve parar de pensar nisso. Você tem que saber. Você parou de pensar? Como pode ficar aqui? Preste atenção, Steve. Você acha que eu não me importo dele enforcar um homem? Vim procurar você porque sabia como estava se sentindo. Foi horrível. Não deixe isso perturbar você. Não fique mal. Joe, na primeira noite que eu vi você... Eu sei. Ficou surpreso em ver uma mulher aqui. Eu não ousava pensar em você. O senhor Rodóquio era uma espécie de santo. Eu achei que não devia pensar em você. Mas ele não é mais. Ele é um enforcador e eu penso em você, Joe. Eu quero ir embora. Quero ser alguma coisa, mas não sem você. Steve. Você é tão jovem. Eu fico pensando no que me disse uma vez. Tudo o que você queria. Um lugar normal para se viver. Uma vida normal. Um homem seria louco se não lutasse para conseguir tudo isso para você. Você está rindo de mim? Não. Não, Steve. Eu só quero fazer uma pergunta. Por favor, Steve. Não me faça nenhuma pergunta. É melhor eu voltar. Joe. Eu amo você. Encontrou o rapaz? Encontrei. Como é que ele está? Bem? Bem. Bom. Joe. Os cavalos já estão todos domados. E o pessoal da Wells Fargo estará aqui daqui a alguns dias. Então vamos ter uma grande comemoração. Como o 4 de julho. Vamos mostrar os cavalos? Fazer uma corrida com os melhores? Parece divertido, não é? E aí, Joe. Sabe aquela música grega que você gosta tanto? Vamos, toque para mim. Agora eu não quero. Eu não quero tocar nada. Pertence a Steve Miller. Eu não quero tocar nada. Eles estão ótimos, Sr. Roderick. Pare de se mostrar. Você deixa os bichos fazerem todo o trabalho. Se eles soubessem disso, cuspiriam na sua cara. Steve, não se aborreça com ele. Joe, deixa eu vê-lo essa noite. Eu tenho que falar com você. Não há nada mais para falarmos, Steve. Joe, eu... Joe. Querem ver como o Koki está se arrumando com a comida? Sr. Roderick, vai ser um dia triste quando os cavalos saírem de moto. Esse dia nunca vai chegar, Sr. Sim, mas e as estradas de ferro, Sr. Roderick? Não podem colocar estradas de ferro nas cidades grandes. Era isso que eu estava tentando dizer a ele. O que cidades como Nova York e Chicago fariam sem cavalos? Pois é. Joe, por favor, agora eu tenho que dizer uma coisa. Koki, é melhor ir até a cozinha e trazer o resto das tortas. Está bem, Sr. Joe. Joe, me escute. Eu não tenho outro meio de dizer isso. Eu a amo e quero me casar com você. Steve, você não sabe de onde eu vim, o que eu era. Eu não me importo. Acho que se importaria. Eu não sou o tipo de mulher que gostaria para a esposa. Qualquer coisa que tenha feito teve motivos. Eu tinha um motivo. Era a coisa mais fácil de se fazer. Sou uma criança da guerra, Steve. Quando eu tinha 18 anos, minha família inteira foi destruída. Eu vim para Nova York com um pouco de dinheiro que sobrou. Pensava num mundo novo, uma vida nova. Joe, eu não ligo para o que fez. Foi muito difícil para mim. Eu não estava preparada. Se eu tivesse mesmo força de vontade, teria ido trabalhar como outras mulheres. Eu não teria que tocar piano num bar. Eu usava meu rosto e meu corpo. Cantava músicas para homens. Então, Jeremy me conheceu. Ele me deu uma chance para uma vida nova e eu aceitei. Então, eu descobri que estava apaixonada por Jeremy. Mas ele... Eu sei o que os homens daqui pensam, mas estão errados. Eu sei o que você esperava. A festa está pronta. Steve me ajudou. Liga aos homens para entrarem. Agora, então, é o garoto. O que quer dizer? O que acha que é isso? Uma casa de prostituição? E também não conseguiu me enganar com o McNulty. McNulty? O que é com o McNulty? Eu o vi saindo do celeiro com você. E ele estava lá, com você, na noite em que eu voltei de Cheyenne. Pare, Jeremy. McNulty não quer dizer nada para mim. Nunca significou nada. Para mim, enxerga. Você o conhecia antes de Cheyenne, não conhecia? Você admitiu isso na noite passada, não foi? Não foi? Essa festa está melhor do que aquela que não extraiei, Sr. Patrón, aqui. Nunca ہے o Medicalسio do que kafe. Não foi? Até o próximo verão, sr. Votor. Até o próximo verão, sr. Votor. Até o próximo verão, sr. Votor. Votor. Voltem logo. Temos mais cavalos para domar. Assim que as garotas de dinheiro acabarem, voltaremos. Votor. Eu queria o máximo de espaço que pudesse entre mim e eles. Eu não amava menos Jocasta, mas não podia continuar lá sabendo que ela amava o sr. Votor. E eu não sabia para onde eu ia. Só queria andar. Votor. 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 O Sr. Itajô perguntou para você. Sr. Rodocque! Sr. Rodocque! Sr. Rodocque! As cegas e os espotros sumiram. As cegas e os espotros sumiram. Foram roubados. Onde foi que você os viu? Eu não os vi, mas o Marvallem, onde eles estavam pastando, não estão mais. Eu encontrei um porto que eles deixaram para trás com a perna quebrada. As cegas e os portos todos roubados? Foram sim. Alguma pista? Sim, deve ter uns dois, três dias já. Diga aos rapazes para se prepararem. Mas só tem o Abe aí. Então diga a ele para se preparar. Eu não queria voltar. Não queria mais enforcamentos. Mas eu tinha que falar. Eu não sei por quê. Estava... estava indo para casa. Eu procurei você. Abe me falou. Eu queria me despedir. Estou partindo também. Partindo. Eu não quero mais viver aqui. Joe, deixa eu ir com você. Para Chayenne, para São Francisco, qualquer lugar. Deixa eu ficar com você até... Bem... até talvez você mudar de ideia e querer se casar comigo. Eu tenho... eu tenho que ir com o Sr. Rodocchi. Ele só tem Abe para ajudá-lo. Mas... espere até eu voltar. Por favor, Joe. Eu... Está bem, Steve. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Podemos fazer alguma coisa por ele? Não. O Sr. Rodocchi. Ape... Você quer? Bem... Temos algumas trilhas novas. Estava certo, rapaz. Devem ter dois dias. Só que... Eu não entendo porque levaram os potros. Não podem andar rápido com eles. Eu não pensei em fazer isso com as éguas. Bom, agora está pensando, não é? Não teria entrado nessa se eu soubesse. Quando o dado cai da sua mão, tem que aceitar o número que sai. É... Ah... Acho que arrumamos um visitante. Como vai, Mac? Olá, Steve. O que está fazendo por aqui? Rodocchi me dispensou. Eu vou para a Chayenne. Como está Joe? Ainda lá. Estou vendo que está com outra aparência. É... Tem razão. Está indo para o lado contrário de Chayenne. Macnaught. Diga a ele que eu vou para onde eu quiser. Claro, Steve. Claro. Assim que deixarmos você partir. Não se movam. Tire as armas deles, Steve. Abe. Vá pegar os cavalos. Macnaught. Você vai ser enforcado. Amarre-o, Steve. Mãos e pés. Sr. Rodocchi, deixe eu e Abe levá-lo para Fort Whitney. Amarre-o. Calma, menina. Calma. Você aleijou minhas éguas. Cortou seus cascos ao máximo. Cortou os cascos? Ninguém que se considere um homem... trataria um animal desse jeito. Por que você fez isso? Eu vou dizer por que, Steve. Se você cortar o casco de um cavalo desse jeito... vai doer quando ele andar. É como passar uma faca afiada na sola de seu pé. Isso foi para que eles não se perdessem. Eles queriam que as éguas ficassem nesse vale... e os potos ficariam junto delas enquanto amassem. Aí estes ratos... estes ratos imundos... iriam embora e arrumariam um álibi... voltando quando os potos não amassem mais... e desapareceriam daqui com um monte de cavalos de Rodocchi. É isso, né, Steve? É, uma das boas ideias de McNaughty. Boa, muito boa mesmo. Ei, Abe. Não vai precisar dessa corda. Corte as cordas dos pés deles. Você também, Steve. Tirem as botas deles. As minhas, não. Rodocchi, este garoto não tem nada a ver... com o que houve com os cavalos. Deixa para lá. Eu não quero ninguém implorando por mim. McNaughty. Qual a distância que você acha que é... daqui até o Forte Whitney? É muito longe. E para aqueles acostumados a andar a cavalo... é muito mais longe ainda. Pare de brincar, Rodocchi. Agora vai ter a oportunidade de ver o que o cavalo sente. Ei, Abe. Eu e Steve vamos levá-los para o Forte Whitney. Você fica aqui com as éguas e os potos... até que eles possam andar. Steve. Vá pegar os cavalos deles. Levante-me. Vá pegar os cavalos deles. Agora andem. Pelo amor de Deus, senhor. Vamos enlouquecer em menos de cinco quilômetros. Cala a boca, Barchak. Nós perdemos o jogo. Vamos em frente. E aí? Gینiki! Música... Não entende isso novamente. Solte as mãos deles. Ainda temos muito o que andar. Ainda temos muito o que andar. Amarre-os na árvore. Amarre-os na árvore. Amarre-os na árvore. Os animais precisam descansar. Vamos parar aqui. Vamos lá. De pé. Vamos embora. Fique de pé, Barjac. Levante-se. Vamos, nós vamos andar com eles até o Fort Whitney. Vamos mostrar a eles o que o Rodoque fez para nós. Levante-se, Barjac. Levante-se. Fique de pé. Abra-os na árvore. Abra-os na árvore. Vamos lá. Fique de pé. Vamos lá. Vamos lá. Coloque-o no cavalo dele. Muito bem, vamos embora. Meu pai devia tê-lo matado há 20 anos. A CIDADE NO BRASIL Isso não é castigo, Sr. Rodóquio. É vingança. Não é humano. Meus pés. Coloque-o no cavalo. Meus pés. Lars, pare. Pare. Lars, você não ouviu? Pare. Pare. Agora chega. Lars, vamos, rapaz. Vamos, move no seu cavalo. Vamos. Vocês dois aí. Vão andando. Vão para longe rápido. E fiquem longe de mim enquanto eu estiver vivo. E agora vou embora. Venha, abaixo. Você vem comigo. Me deixe em paz. Eli, aqui está o seu filho. Lars! Lars! Não! Não me segure, mãe! Não vai, Gabriel. Você não sabe o que ele fez. Ele nos fez andar até... Eu sei o que você fez. E sei que ele o trouxe vivo é o suficiente. Eu não tenho nada contra você, Jeremy. Quero agradecer por trazer ele de volta para mim. Eli, eu já pedi uma vez para você sair desse lugar. Vá para o Oeste. Leve o garoto com você. Não vou embora. Eu ainda me lembro de como ele era. Um garoto que eu coloquei no seu primeiro cavalo. Bem, se você pretende ficar, eu vou mandar umas éguas e uns portos para cá. E Lars pode... Eu não quero. Acha que isso vai consertar o que você fez comigo e com meu pai? Claro, meu pai era fraco. E você é forte. Mas você podia tê-lo ajudado. Você viu que não sou fraco. Eu me viro sozinho. Eu vou pegar o mau tempo, vou trabalhar duro e vou ter os meus próprios cavalos. Agora saia! Sinto muito, sertão radical, rapaz. Aprendi com você. Neste caso, eu sinto por nós dois. Oh, Lars. Steve. De manhã cedo vai falar com Abe. E diga a ele para elevar todas as éguas e portos para deixá-los na casa de Peterson. Lars vai ficar com eles. A mãe dele vai arrumar tudo. Você ainda pretende ir? Estou pronto, Steve. Está bem. Sr. Rodocque, quando eu der o recado a Abe, eu não vou voltar. Talvez seja uma boa coisa. Ao invés de o dinheiro vir até mim, posso levar a carroça e o outro cavalo? Para que você quer a carroça? Vou levar a senhorita Joe comigo. Vai levar a jocaixa com você? Sim, senhor. E ela sabe disso? Sim, senhor. Sim, senhor. Leve a carroça. Jeremy. Jeremy. Acho que não há muito o que explicar. Não. Está claro como água. Um cara vira as costas e eles roubam tudo. Cavalo, a mulher. Ninguém está me roubando. Estou partindo porque quero ir. Tenho um cérebro, um coração e posso decidir as coisas sozinha. Sou humana. Não sou um animal, Jeremy. Não sou um cavalo de Rodocque. Você conhece cavalos, mas sobre seres humanos não entende nada. Agora eu entendo por que você nunca se casou. Para casar, tem que investir seu coração em alguém. Como pode investir se você não confia? Coloque isso na carroça, Cook. Vai! Não sou um homem. Uma das rosas que fez. Não sou um homem. A melhor queira. Entra-se. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele sai para enforcar, só que não enforca. Ele disse que ia levá-los para a prisão descalços. Mas então, quando o filho de Peterson continuou andando, o Sr. Rodocque implorou-o para parar. Então, depois que ele deixou os outros ilhem, ele deu uma parte dos seus cavalos para o filho de Peterson. E na volta, quando se falou que ele fez a coisa certa, ele... ele... ele agrediu como se odiasse tudo isso. Eu vou desistir de tudo, ele disse. Estou cansado de procurar e matar homens. Estou desistindo. É muito difícil entender o Sr. Rodocque. Você esqueceu uma coisa? Não. Não esqueci. Esqueceu. Pegue. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Eu não sei escrever uma carta, mas sei a que lugar você pertence. Vamos! Vamos! O que é? O que você quer? Jeremy, eu quero ficar. Não, não. Você está no caminho certo. Vá com o rapaz, vá. Eu não queria ir. Eu disse a Steve. Eu disse a ele. Eu te amo. O rapaz, eu vou precisar da carroça, mas vamos negociar. Mas vamos negociar. Você sempre gostou dele. Trate-o bem. Tchau, Joe. Tchau, Steve. Tchau, Sr. Roderick. Tchau, filho. Tchau, que nos escreva dizendo por onde é que anda. Não se preocupe. Um cara não morre só porque perdeu o primeiro, amor. Só se for o último. Joe, eu vou lhe pedir agora mesmo. Agora mesmo. Eu vou lhe pedir agora, neste lugar, diante de Alex e Claudio. Quer se casar comigo? E eu respondo agora mesmo o que quero. Eu nunca mais vi o Sr. Roderick. E nunca vi Joe Carter de novo. Mas eu estava com eles por todos os lugares que passavam. Eu os amei por toda a minha vida. Eu nunca vi o Sr. Roderick. A CIDADE NO BRASIL